Aqui tem mais um shopping, o shopping Alameda, deve abrir às 10, certamente, talvez a praça da alimentação abra um pouco antes, mas eu não sei. E aqui atrás o estádio do Dragão, que é o estádio do Porto. Olha lá, dá para ver as arquibancadas, não dá para ver o campo. Aqui é um dos cerca de 30 portões. Ainda estou curioso para saber a fila que está feita lá embaixo, já tem umas 20 pessoas, se é só para entrar na lanchonete ou se é para comprar ingresso para o museu. O povo aqui é bem fanático pelo Porto, normal, é o grande rival dos times de Lisboa. Não sei se eles são mais rivais do Sporting ou do Benfica, eu acredito que é do Benfica. E lá em Coimbra, uma vez, o motorista de táxi falou, nós somos 10 milhões de portugueses, 6 milhões torcem para o Benfica. Então, com exceção do portoense, né, ou da região do Porto, mas ao norte do centro para o sul, o pessoal torce mesmo é para o Benfica de Lisboa. Então, é uma rivalidade muito grande com o Porto. Para cá, um bairro. Eu não sei se esse bairro chama Dragão ou estádio do Dragão. Então, a estação é estádio do Dragão.